Vamos lá pessoal, muita gente fez a prova do Tribunal Regional do Trabalho e do TRT-15. E agora com o novo edital do TRT-2, sabemos que muitas matérias recentes foram gravadas para esse tribunal, vão ser usadas no TRT-2, ficaram me perguntando, o que eu devo fazer, o que eu não devo? Eu não gosto de fazer esses vídeos, mas em respeito aos colegas que sempre estão acompanhando, divulgam o NEAF, eu tenho de fazer isso, mas eu não gosto não, para dizer a verdade, mas vamos lá. Gente, é o seguinte, língua portuguesa, então imagina o seguinte, você é de qual área? Ah, eu sou da área judiciária, você tem que saber qual é a tua área, área judiciária, analista judiciário ou a JOJAF, Então formaram direito. Você não comprou língua portuguesa? Tá. Qual foi o curso que foi vendido lá? Foi uma teoria de 30 e poucas horas. Tinha questões, claro que tinha. Dessa vez não. Nós fizemos um módulo de testes de em torno de 7 horas. Por que professor? Os senhores aproveitaram os testes e jogaram aqui? Não. Este curso é inédito. Por que o senhor diminuiu? Porque muita gente já não aguentava mais ver teoria ou pode adquirir agora. Agora vai poder adquirir, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui, vai poder adquirir esse e depois, eventualmente, por que não? Pega essa teoria aqui. Tudo bem? O que mais? Matemática, raciocínio lógico. Senhores, nós vamos verificar já já. São coisas diferentes. Então, portanto, não adianta você falar para mim, Ah, eu já tinha feito matemática. Agora é raciocínio lógico matemático. E não pode vacilar nisso. Chega de chutar isso. Não dá para chutar. Vocês viram o nível que foi o TRT-15, ok? Se foi difícil para vocês, que tiveram mais de 250 horas, imagina para quem fez menos. Vamos com calma esperar o resultado. Tem muita gente chorando à toa. Por que? A FCC mudou? Primeiro eu vou ver ainda se ela mudou. Mas é óbvio que ela teve uma mudança substancial de dificuldade. O TRT-15 sempre foi prova meio chata, pessoal. Agora, vou explicar para vocês que esse vídeo não é para isso. Vai ter um vídeo só do que eu achei do TRT-15. Eu não tenho nem a prova. Então, não adianta. Quando eu tiver, eu vou dizer para vocês que muita gente vai cometer o grande erro. Qual? Analisar a prova do TRT-15 e achar que o TRT-2 será similar. Tomar cuidado. Por quê? Eu sou de uma época que direito do trabalho, a pessoa falava assim, ó. Tem de estudar a súmula. E um professor veio, muito famoso, não vou falar o nome. Só dava a súmula na sala de aula. Moral da história, veio de novo a prova, conhecimento literal. O professor foi escorraçado. Indevidamente. Indevidamente. É o que eu acho. Depois, ele pegou a parte mais objetiva. E aí, faltou mais o que na outra prova? As súmulas. Ou seja, a prova, ela tem isso. A FCC, ela pode mudar o estilo. Então, toma cuidado que, de repente, vem uma prova do TRT-2 extremamente agarrada ao texto. Ou com questões mais simples. E, às vezes, o problema de errar é a simplicidade. Agora, se todo mundo está reclamando do TRT-15, opa! Então, é sinal de que todos sentiram dor. Não só você. Então, vai com calma. Por favor. Já foi a hora de chororô. Agora, tem que andar para frente, tá? Constitucional. Nós vamos ver aqui que é quase o mesmo conteúdo. Não tem muito sofrimento, não. Eu poderia até ficar. Professor, mas houve um ponto que mudou. Um pontinho... Eu não vou ficar fazendo essa análise. Você analisa o seu curso e vê o que o edital novo pediu. Se você achar mais prudente adquirir um curso isolado de administrativo, mas, pelo menos, novo, com uma nova validade, com maior tempo para estudar, isso é problema seu. Se você acha, não, aquele outro ponto eu procuro sozinho. Agora, o que não dá para eu ficar olhando? Olha, de administrativo, você só pega o ponto 6, ponto 8. Não dá, pessoal. Você já foi ao McDonald's e pediu? Me dá só o picles. O cara, pois não? Não, eu quero o número 4, o número 2, sei lá. Mas eu só quero... Eu só quero o alface. Não dá, né? Então, por favor. Então, não dá. Processo, trabalho e trabalho, tudo tranquilo. Pelo que nós vimos, foi bem grandão que fizemos TRT-15. E qualquer coisa que nós apanhamos no TRT-15, a gente vai aprender aqui. Nem que seja em questões. Direito civil e processo civil. Gigantesco o que foi do TRT-15. Não vai ter muita coisa aqui. Tem um ou dois pontos que a gente tem, infelizmente, de gravar ou de tirar. É o que eu falei. É análise de ponto por ponto. Previdenciário. O professor Hermes gravou recentemente um curso do INSS. Grandão, mais de 40 horas. O que ele fez quando abriu o TRT-15? Ele pegou e falou, isso, isso e isso vai aqui. Quando foi o TRF? Isso, isso, isso vai aqui. Então, quem faz a análise é o mestre. É ele que define ponto por ponto. Eu não sei. Foi o que ele me disse. Aqui, para o TRT-2, isso aqui é o ideal. Então, senhores, ele é o senhor da matéria. Então, analise se é o caso ou não de ter a matéria nova. E redação, quem não fez teoria, pelo amor de Santo Anastácio, faça a teoria. E redações corrigidas, que é um projeto que a gente tem, que todo mês a pessoa envia as redações e depois pode ter corrigidas. Para o mês de janeiro, nós vamos ter um prazo diferente e nós vamos avisar vocês. E a pessoa vai ter uma oportunidade de lá, se eu não me engano, de dois temas ou mais. Mas é redação simples, não é estudo de caso. Redação mesmo. E, infelizmente, redigir. Quem fez redação corrigida, talvez tenha aprendido. Pode aparecer qualquer tema. E não dá para escolher o tema. É o tema que a professora dá. Porque escolher é fácil. Eu escolho e eu coloco um tema gostoso. Mas e aí? E chegar na prova e ter de redigir sobre o humor nas relações sociais? Nunca parei para pensar nisso, então. Complicado, né? Então, tecnicamente, seria isso aqui que ficaria. Língua portuguesa, esses verdinhos, você tem de ter, então. Seria a parte... Aqui, deixa eu dar uma ênfase. Quer dizer, eu teria de ter esse curso novo e esse aqui também novo. Administração geral, a parte foi retirada. Veja que aqui não tem, e havia lá no outro. Constitucional igual com esses detalhezinhos, são muito pequenos. Administrativo também. E a mesma coisa de trabalho, processo de trabalho. O previdenciário, como eu já falei. E aqui, na redação, a cautela que se deve ter de observar o que é teoria, que tem lá um curso teórico da Ivani, e é o projeto de redações corrigidas. Vamos para o outro cargo, que é o analista judiciário da área judiciária. Gente, mesma coisa aqui, ó. Língua portuguesa, sujeito vai pegar... Professor, eu peguei o pacote do TRT2, agora... E eu não fiz TRT15. Estou assistindo esse vídeo, um amigo meu me mostrou. E como é que eu faço? Você pode... O contrário, você, ó. Você pode assistir a teoria grandona de Portuga, tá? Aliás, tem um monte de cursos que... O que mais pegou em português, no TRT15? Foi a interpretação de texto. Sabe qual foi o curso menos adquirido nos meses de outubro e novembro, no NEAF? Um curso de interpretação de texto, de interpretação de texto, do João Marcos de Camila e Gil. Onde ele pega N provas e só corrige a parte de interpretação de texto. E ensina a interpretação de texto. E que está fora aqui dos pacotes. Vai lá e faz, meu filho. Por favor. Porque depois fica aquele chororô. Mas nunca fez mais que 15 provas de interpretação. Por favor. Faz isso. O leite já derramou? É, já foi. Procure mudar a história, tá bom? Não adianta ficar nesse papinho de chororô. Tem de mudar lá no final. Puxa, fui mal aqui, deixa eu melhorar nesse ponto. Todos nós. Todos nós. Professor, opa, deixa eu melhorar minha aula nesse ponto. Todos nós temos de fazer isso. É todo dia, tá bom? Administração geral e pública. Tem aquelas diferençazinhas. Por quê? No analista judiciário da área administrativa agora, você teve também parte da matéria que muita gente só vende como administração pública. Mas, na verdade, gente, quando fala administração geral, pode ter lá administração geral e pública, administração privada, pode ter a parte de gestão de pessoas ou administração de recursos humanos, ou de recursos materiais misturada também com o AFU. E, muitas vezes, isso tudo vem junto do escrito gestão pública. Então, a coisa é um pouco complicada. Você analisa os pontos que cobraram e verifica se é prudente ou não pegar o pacote que seja só para o TRT2. No mais, ele é muito parecido com o TRT15. Por isso que eu usei não essa ferramenta de sim ou não, mas sim essa exclamação. Constitucional, quase a mesma coisa, tranquilão. Administrativo, tem uma diferença, se eu não me engano, de organização política administrativa que teve de diferença entre o TRT15 do analista da área administrativa e agora do TRT2. Por conta disso é que eu coloquei aí. Se você estudou isso separadamente, não tem problema. Se não, fique com edital e estude por conta. O risco é seu, não meu. Não vou ficar analisando pontinho, pontinho. Trabalho e processo de trabalho, mesma coisa. Se já pegou, não precisa pegar aqui. Orçamento também pode ficar livre dessa matéria. Se tiver alguma diferença, a gente avisa nos cursos para vocês, no Face. Olha, o professor está fazendo uma bateria de questões. Aí vocês vão ficar sabendo. A administração de recursos materiais não tem jeito, analista. Só teve aqui. Você vai ter de adquirir esse curso que está em verdinho aí. E redação, mesma coisa, redação corrigida e projeto teoria. Porque se eu fosse você, eu faria os dois, não é? E o técnico, vamos lá? O técnico, pessoal, não seria diferente das duas primeiras matérias que vocês precisam ter. Ah, legal. Assim é muito bacana. Ninguém enxerga absolutamente lhufa. Língua portuguesa e raciocínio lógico. A parte de gestão pública é, na verdade, uma soma, pessoal, de administração geral e pública do que tinha lá. Porém, os pontos, o professor Leandro, se fosse igual, eu ia falar, o professor Leandro pegou o mesmo curso e jogou lá. Não foi. Ele pegou alguns pontos e alguns pontos ele falou, vou gravar. Isso aqui eu vou gravar com um novo enfoque. Isso aqui eu vou gravar com a missão lá do TRT2. Então, ele fez as alterações dele. No geral, se você já está acostumado com a matéria, fique com ela. Se não, você fala, não quero correr isso, porque eu quero fazer a gestão pública, porque agora é um TRT2. Aí, tudo bem. Se não, continue com a matéria. Constitucional, quase a mesma estrutura, não tem problema. Administrativo, pequenas diferenças, muito poucas. Muito poucas. Trabalho, tranquilo. E redação, já está aí. Só tem um problema, né, pessoal? É que direito constitucional não estava previsto no edital, nem o administrativo TRT2. Muita gente estava empolgadíssimo, mas veio a retificação e colocou lá o constitucional e o administrativo. Tá bom? E é isso. Não é isso? É isso mesmo. Tá bom? Pessoal, espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí os colegas. Procura, então, basicamente, que eu vire todos os pontos aí que a gente discutiu. A parte de português de agora, que são sete horas, é bem menor. Quem comprou teoria, pega esse do pacote. Quem pegou do pacote, vai atrás de dois pacotes interessantes. Que são interpretação de texto com o João Marcos de Camiles. É um curso só de provas de interpretação. Por favor, é importante. A parte de raciocínio agora, você pode pegar as matérias soltas, né, no TRT. E ficar esperto lá com administração de recursos materiais, que é muito complicado. E no mais, pessoal, alguns colegas falaram, professor, como é que eu faço em relação aos cursos que estão vencendo? Gente, eu não posso simplesmente prorrogar os cursos, não é? Porque daqui a pouco vem TRT Minas. Ai, prorroga pra mim? Prorroga. Então eu teria um curso só, né? Então eu não tenho condições. Claro, existem casos específicos. Eu respondo inbox, eu respondo e-mail no contato. Sempre a gente procura tratar as pessoas na medida em que elas precisam de alguma ajuda. Eu procuro ajudar também, tá bom? Gente, muito obrigado. Eu fiz um videozinho rápido só pra explicar, pra dar um norteador pra vocês. Depois a gente grava um vídeo sobre as impressões que eu tive da prova. Mas antes, eu deixei pros alunos. Não é pra eu falar agora. Não é momento de falar agora. Porque o pessoal ainda tá naquela ressaca de prova. Primeiro, se eu tiver a prova na mão, melhor. Mesmo sem tê-la na mão, eu vou bater um papo com vocês pra colocar aquilo que foi importante, aquilo que não foi importante, aquilo que foi legal. Mas uma coisa eu sei. Não é porque a prova não cobrou X ponto que eu vou deixar de falar no próximo curso. Porque provas mudam. Sempre estão mudando, tá? Então, essa não foi a igual da Bahia, não foi igual a anterior, não foi igual a do TRE. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Claro, num curso de questões que a gente tá pensando já em deixar vocês em janeiro bem afiados, a gente vai pegar um pouco mais pesado. Porém, às vezes o que derrubou na prova, será que foram só as questões difíceis? Ou será que as básicas, o aluno caiu? É isso que eu preciso ter, tomar cuidado. Por exemplo, a grande vilã da prova pode ter sido o português. Muita gente não atingiu o mínimo. Primeiro, as coisas primeiras. E peço tranquilidade pros colegas. Eu me solidarizo com todos. Sei como é chato ir pra uma prova e pegar uma bomba daquela. Pessoal, erguer a cabeça e buscar a sua melhora. Não fica encanado, não. A vida não acaba no TRT 15. Nós temos um TRT 2 com uma excelente chance. Muita gente vai fazer o TRF 3 também. Eu quero acreditar que vocês não vão ser derrubados por uma batalha, porque não terminou a guerra. Por favor, não deixa ninguém deixar vocês tristes com comentários bobos, de viu, não valeu nada, esse tipo de coisa. E muita gente que está chorando, vai estar entre os nomeados, achando, acho que essa nota não deu. E talvez tenha dado. Por quê? Me disseram, me disseram, que as discursivas, pra quem fez curso e tal, teve até um professor de administração, que parece que deu uma paulada na veia de uma das questões discursivas, né? Ele me falou o seguinte, um dos alunos, Alê, se o cara pegou isso aqui firme, a discursiva foi mais tranquila, a objetiva parece que pegou mais pesado. Talvez isso nivele as pessoas. Na redação, vai salvar muita gente. Nesse caso, vai. Por quê? Porque na objetiva, parece que a nota não vai ser, assim, altíssima. Então, a redação vai poder elevar os colegas. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.